Música Fala galera, beleza? Rodrigo Gaming chegando por aqui com mais um vídeo de hoje É claro, a Coca Gelada também tá aqui do lado Aí sim né pessoal, sempre tem que ter né Pra acompanhar os nossos vídeos aí Galera, no vídeo de hoje da série aí Eu não deveria estar mostrando, mas enfim Vou revelar mais uns spoilers aí pra vocês Da próxima atualização que tá chegando aqui no World Truck Então no canal vocês estão conferindo Algumas prévias aí, alguns spoilers aí De novidades que estarão chegando aqui no jogo Então é muito importante você deixar o seu joinha É novo, se inscreva no canal Compartilha e continua acompanhando, beleza? Que vai ter aí mais vídeos e também mais novidades Agora galera, é bem cedinho E eu trouxe esse vídeo começando aqui bem cedinho Pra vocês verem que realmente ficou bem bacana né Bem bonito né, eu já até mostrei no vídeo anterior aqui no canal A parte das nuvens, ambientação, a coloração do jogo mudou um pouco E também a parte gráfica né Teve uma melhora bem digamos assim significativa Agora até mais detalhado com nível de realismo né A parte do sol Também das nuvens aqui do jogo É claro galera que dependendo do horário Enfim, isso aí é uma coisa que vai mudando né Não é cada hora aqui vai mudar de um jeito Fica de um tempo, o tempo muda né Acaba vai mudando, vai passar as horas Passando das horas vai mudando o tempo Então não é isso aqui sempre assim Vai mudando aí ó Mas só pra vocês verem que realmente ficou bem legal Dá uma olhadinha O detalhe das nuvens ali Enfim, show de bola ó O sol ali também ó Todo o detalhe, tá vendo? As nuvens aqui ó Os detalhes ambiente Como eu falei depende muito do horário aqui do jogo E nesse vídeo aqui galera Esse vídeo aqui eu vou tá revelando Mais um spoiler aí né Como eu falei pra vocês da série Eu não deveria tá mostrando Mas enfim Não deveria tá mostrando nem revelando né Mas um pequeno spoiler pode Não tem problema nenhum Galera vamos lá Eu vou tá embarcando no caminhão aqui Vamos lá que eu vou tá Comentando com vocês aí né Os assuntos e também fazendo aí uma gameplay Vamos tá pegando a carga Eu tô vazio Bom, vamos lá então Resumindo as novidades A primeira delas Como eu comecei mostrando pra vocês aí A parte de gráfico Ambiente Né Detalhes mudou Tá realmente bem mais bonito Se a gente for comparar Visualizar Né Realmente tá bem bacana galera Tá vendo? Agora que já são 8 horas da manhã Dá uma olhada pra vocês verem Como é que ficou o céu O detalhe das nuvens Deixa eu mudar a câmera aqui Tá vendo? Então assim As horas vai passando E também é claro Vai mudando aí Toda essa parte De ambientação aí De nuvens Sol Essas coisas Tá? Olha aí ó Bem bacana né Então assim No decorrer da gameplay As horas for passando Vocês vão observar Mais detalhes ainda Olha aí pra vocês verem ó Bem legal As nuvens ali atrás Já mudou Tá vendo? Como que as nuvens Tipo assim Já mudou? Bem legal né Então vocês vão tá vendo aí Mais detalhes No decorrer aqui da gameplay A segunda novidade galera É isso aqui ó O painel dos caminhões Foi tirado naquele bug azul né Como vocês sabiam Tava bugado o painel Todos os caminhões Tava com aquele painel azul Aquele bug né Azul Então isso aí A dinâmica Conseguiu resolver tá Arrumaram agora Todos os caminhões Estão com a textura original Eu mostrei no vídeo anterior O Volvo FH Agora esse canto 113 E todos que estavam bugados Azul Não está mais Tá funcionando Olha aí pra vocês verem ó Por dentro aqui ó Todos 100% Beleza? Show de bola aí ó 100% Funcionando tá Eu vou tá indo aqui Pegar a carga galera Tá chegando aqui na empresa Bem rapidinho Então mais uma novidade A terceira novidade É o caminhãozinho Fenemê Tá que vocês acompanharam Também aí nos vídeos anteriores Que o caminhãozinho Fenemê galera Ele vai ser o seguinte Ele vai ter 3 Configuração de chassi Tá vai ser 4x2 Pra pegar carreta Deixa eu pegar a carga aqui galera Aqui ó Consegui achar aqui A carga da neleira Beleza Vamos lá tá pegando ó Ah tá bem aqui ó Show Então é O caminhãozinho Fenemê Vai ser chassi 4x2 O chassi É pra caminhão Truque né No caso pra você Colocando cargas verdureira Lonada Enfim Todo tipo de carga aí No truque né No truquinho aí E a terceira opção galera É também no truque Só que uma Um implemento diferente Aqui no jogo A gente tem Quais implementos A carroceria né Carga seca ali O baú E também a caçamba Qual que vocês acham Que vai ser O Fenemê baú Ou o Fenemê caçamba Não vou revelar Deixar pra vocês aí Descobrirem Mas também vai ter Essa opção Olha que conjunto lindo Galera ó Só vou dar uma Rebaixadinha aqui na frente Que ficou acho um pouquinho alto Opa Cliquei errado aqui ó Deixa eu voltar Volta Deixa eu ver Aí Agora sim ó Lembrando galera Rapidamente A gente quer baixar Esta skin E muitas outras Inclusive o som do caminhão Aqui ó É o som que eu tô jogando É Tem lá no aplicativo Tá o Ronco aí Bem qualificado Da Scanner 113 Vou tá ajustando aqui ó Ah Eu percebi que tem um detalhe Diferente ó Tá faltando aqui ó Erguer a parte de trás ó É Deixa eu abaixar um pouquinho Que ficou também erguido É muito alto ó Show Agora o conjunto ficou legal Dá uma olhada galera Como tá A parte digamos assim Mais colorido O jogo tá realmente Bem diferente ó Olha pra vocês verem ó Olha aí Tá bem mais bonito ó Mas Assim Bonito mesmo galera Nem se compara A versão anterior Dá uma olhada Pra vocês verem aí ó Bem legal né Eu também gostei ó Deixa eu ativar aqui novamente O tráfego de veículos galera ó Que eu acabei desativando né Só pra não ficar Jogando sozinho aqui Beleza ó E aí eu vou deixar a câmera Mais aqui do lado de fora Pra mostrar pra vocês Os detalhes tá Da parte como eu falei Das nuvens aí Os detalhes gráficos né Vamos dizer assim Então galera O caminhãozinho FNME E vai ter uma novidade galera Muito legal Pra quem curte coisas assim Antigas Inclusive o pessoal Tava pedindo muito isso daí Eu já vou revelar pra vocês ó Põe a foto aí na tela Bom galera Pra acompanhar o caminhãozinho FNME A gente vai ter roda raiada É claro que eu não pude ainda Tirar foto da roda raiada Do jogo Mas aí eu trouxe pra vocês aqui Um exemplo tá Imagem ilustrativa Pra vocês que não sabem O que é uma roda raiada Não conhece Roda raiada galera É isso aí ó Pra caminhões né Mais antigos Como Scania 113 FNME Scania 111 Dentre outros modelos aí Que vocês podem estar jogando Com as rodas raiadas Então vai funcionar Na parte das carretas Lá atrás A carreta mesmo A graneleira Ou baú Você pode colocar a roda raiada No cavalo mecânico Na parte de trás Também na parte da frente aí A roda raiada galera É esse modelo aí ó Só pra vocês terem como exemplo Tá Bem bacana então Pra acompanhar o caminhãozinho Detalhes bem legais aí Da parte das nuvens Na parte da ambientação Aqui do jogo Realmente ficou bem bacana Rodrigo Por que que a Dinamic Não posta as fotos As novidades Lá no Facebook No Instagram Enfim Por que que não posta Galera Porque ainda não tá pronto É Não tá pronto Porque assim É muitos detalhes Pra eles mexerem Ajustarem Fazerem Inclusive Eles não mostraram O FNME ainda A Dinamic Não postou a foto Do FNME Porque galera Sempre tem alguns ajustes Pra fazer né Porque as vezes estão Por exemplo A modelagem do FNME Já mudou Desde quando a gente Pegou a primeira beta Já teve mudança Teve alteração Então assim A modelagem Eles arrumaram Melhoraram Modificaram Então se eles mostrassem Uma foto De um jeito Depois quando saísse A atualização Ia tá de outro Então por isso Então assim O produto não tá Vamos dizer assim O produto final pronto Por isso que eles Não revelaram ainda Quando tiver 100% pronto Falar não A modelagem final É essa A gente ajustou Tudo que tinha que ajustar Agora Não mexemos mais Só liberar pro público Aí sim Eles vão trazer as fotos Vídeos detalhados Tá Mas por enquanto Eles estão ainda Na parte dos ajustes Por isso que não É Trouxeram foto Porque imagina Eles trazem uma foto Hoje O caminhão de um jeito Aí quando for Amanhã Depois Muda tudo de novo Então assim Fica complicado Então eles vão trazer Sim as imagens Porém Quando tiver algo Mais pronto Mais definido Vamos dizer assim Mas podem ficar tranquilos Que vocês vão ver A imagem aí do Fenemezinho Bem legal Inclusive eles melhoraram Alguns aspectos Colocaram a roda Arraiada também Que vai ser bem legal Inclusive As fotos que eles vão Publicar com certeza Deve ser aí Jogando também Com a roda arraiada Que ficou bem bacana Então assim galera Eles não terminaram ainda Tá na parte dos ajustes Tá É Vai ter bastante novidade Pessoal acha Que é só o caminhãozinho Feneme Não Mas esqueceram Que mudaram Na parte de ambiente Gráfico do jogo Esqueceram que Adicionaram o caminhãozinho Feneme Porém alteraram Toda uma Toda uma modelagem Todos os detalhes Esqueceram também galera Que tipo assim Arrumaram o bug do painel azul Que não foi algo tão simples Agora o painelzinho Dos caminhão Tá bonito Tá bem legal Top mesmo Aí ó Show de bola Vocês podem ver Bacana funcionando aqui Certinho tá Não tá mais aquele bug doido Enfim Dá uma olhada galera No clima Cara Eu tô me surpreendendo Jogando Quando vocês pegarem O celular de vocês Dependendo do modelo aí Se vocês puderem utilizar Tudo no Ultra Vocês vão ficar Impressionados Cara Olha pra vocês verem Galera Mudou muito A gente que tá acostumado Aqui a jogar World Truck Desde as antigas lá Cara Os gráficos não eram Lá tão assim Os detalhes do ambiente Das nuvens e tal Não eram tão assim Dá uma olhada nisso galera Mudou tipo Radical né Da água pro vinho Fez total diferença Vocês vão sentir Mais diferença ainda Quando vocês estiverem Realmente com o celular De vocês jogando Através do vídeo Vocês podem ver Mais detalhadamente Mais detalhadamente Com mais precisão Realmente Só vocês pegando O celular mesmo E jogando ali De frente a frente Falar Nossa Realmente mudou mesmo Tá bem mais bonito Olha aí Show Então galera É isso né Por que eles ainda Não postaram as fotos Rodrigo Tem previsão De quando vai sair Essa atualização Galera Por enquanto É difícil falar Porque como eu falei Pra vocês Ainda não Tá totalmente Pronto né Essa nova versão Estão trabalhando Nela ainda Então falta Fazer alguns ajustes Inclusive o menu Do jogo mudou O layout Ficou bem mais bonito E uma novidade Também galera Que também assim Eu posso falar Pra vocês Que não tem nada Não tem problema O que que acontece O caminhãozinho Feneme Ele vai ter uma versão Como eu falei São três versões Chassi 4x2 E ele no modelo Truque E o modelo Truque Do Feneme Galera Já vai ser Com uma opção De Entre aspas Tá Entre aspas Oficina Pra caminhão Truque Ainda não Tá cheia De acessórios Um monte De coisas Assim Mas o básico Tem O que que é o básico Aquela proteção Lateral Na carroceria Do caminhão Vai ter Dentre outras Coisinhas Tá Mas o pessoal Até pergunta Bastante Rodrigo E a oficina Pros caminhões Truque Vai ter Sim Mas vai ser Um pouco Mais pra frente Porque o que que eles vão fazer Galera Eles vão pegar Todos os caminhões Truque Só os modelos Truque Remodelar eles E colocar Acessórios Aí sim Você vai poder Clicar no botãozinho De oficina E vai aparecer Um monte de opções Pra vocês mudar Mexer Alterar E ficar mais top Mais qualificado Mas o Fenemezinho Já vai ter Algumas opções Básicas Mas já vai ter Beleza Vocês vão ver Como que vai Tá Dá uma olhada Pra vocês verem No tempo As nuvens Ali Os detalhes Tá vendo Só Já mudou Vai mudando Como eu falei O tempo vai passando As horas Vai passando Daí vai mudando Vai ficando Bem mais bonito Bem mais legal Bem mais agradável Isso aí também depende Da região Que você estiver Jogando Tem região Que o clima Muda Bastante Eu tô passando Aqui na PRF Vamos ver Como que vai ser Daqui pra frente Como eu falei A cada região O clima vai mudando No decorrer Da viagem Vamos tá passando Aqui tem a telinha De carregamento Aí vai dar Uma mudada Também a mais Vamos lá Galera Quem chegou até aqui Não deixou seu joinha Deixa seu joinha Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Fiquem ligados Continua acompanhando Todo o conteúdo Pra receber mais vídeos Aí bacana Dessa nova atualização E os caras já bateram Ali Deixa eu tá saindo aqui Galera Já tô causando Aqui no trânsito Ó Já viram O tempo Já deu uma mudada Aqui né Uma mudança Bem rápida Como vocês podem Tá vendo Né Então assim Como eu falei Depende da região Do horário Enfim Depende de vários fatores Mas que realmente Tá bonito Tá né galera Bem legal mesmo Isso daí É bacana Vocês verem Quando fossem Mais de manhã Cedinho É Ou de tardezinha Finalzinho de tarde Caindo É bem bonito Ó Não sei se tem nenhum Posto de combustível Aqui perto Deixa eu dar uma olhada Galera É Acho Deixa eu ver aqui Mais ou menos E vou ver se eu consigo É Ir galera Até um posto de combustível Aqui mais próximo Também Porque o vídeo Fica tão grande Assim E vou tá Avançando as horas Na verdade Eu vou tá dormindo ali Avançando as horas Porque aí eu consigo Mostrar pra vocês Melhor Né Pra vocês pegarem Um pouquinho Dessa parte O finalzinho de tarde Ou de manhã Bem cedinho Tá Pra vocês verem Realmente como é que Fica bem mais bonito Entrando aqui na pista Então galera Eu vou tá chegando Até um posto de combustível Daqui a pouco Eu volto aí Com mais imagens Beleza Agora galera O finalzinho de tarde Caindo Dá uma olhada Pra vocês verem Como que ficou Tá vendo Aqui já deu uma mudança Tipo Tá bem mais assim Realista Legal É bem mais top No bem assim Enquanto tá amanhecendo o dia Realmente é bem bonito Mas dá uma olhada Pra vocês verem O contraste Tipo Sol se pondo Assim Bem legal A paisagem Bem top Você pode ver A parte também Do ambientação Olha ali Tá vendo Aqui Tá mais sombra Escurecendo Aí lá do outro lado Ainda tem um pouquinho De sol ainda Então tem aquele contraste Aquele Cenário Clima Bem assim Mais realista Realmente bem legal Bem top Eu acho galera Que isso aqui Ainda vai sofrer Alguns ajustes Finais Eles devem Mudar alguma coisinha Mexer algum detalhe Por isso que eu falo Pra vocês Que por enquanto É ainda uma versão De teste Não corresponde A versão totalmente Final Tá Então pode ser Que sofra Algum ajuste Alguma leve modificação Uma leve mudança Tá Vamos dizer assim Mas No quesito geral Vocês viram Que realmente Ficou bem top Galera Continua acompanhando O canal aqui Que em breve O Emerson Vai estar Liberando Pra gente estar gravando Com o FNME Vai estar Mais ajustado O jogo A parte também Do clima Que não está totalmente Agora Anoiteceu mesmo Galera Anoiteceu mesmo Aqui E também Vou estar ficando Por aqui É claro Beleza Só trazer pra vocês Mais um videozinho Fica ligado Aqui também Lá no meu Instagram Que eu vou postar Pra vocês Todas as novidades As informações Em primeira mão Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau